1, 2, 3 e 4 Tua marca de postura não deixou nada te ternura Deu o olhar de amargura, revela uma moça amadora Uma moça que é feita de luz e amor Uma moça um tanto legana Uma moça chamada Juliana Uma moça que já se abriu em flor Tua branca velha espanta Mas que teu olhar divide em santa Tua boca é me lembrar Mas suas palavras são meu mantra O meu corpo assim em igreja Que assim seja, por favor Meu coração assim deseja Mas você já me deixou Hoje sinto o que passou Que era falso teu amor Se dormia nos meus braços Dei a Deus o seu valor Uma moça leviana Que se chamava Juliana Uma moça leviana Que se chamava Juliana 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 BAPA 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 A vida e sua vida Isso é difícil de vender Só um esóso여 ali, não tem que sair Direto do coração Hora do coração Pra ver você é a mim Neste sol é só pra te imaginar Eu vou Você Eu Não irei da morte sem você Pensei e não precisava Te dizer Falei até Difícil de entender São coisas que na vida Tem que ser Que era tudo o coração Pensei e não precisava Te dizer Falei até Difícil de entender São coisas que na vida Tem que ser Direto do coração Tem que ser 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 E, depois da chuva, o mar do índice, a sanção, ansiando-me. Pra que mentir? Pra que fugir? Por que morrer, se não nos teus braços? Nos teus braços, meu amor. Fora do amor. Sem você minha vida não é. Sem medo, toda sorte não é. Sem medo, já era. Lá fora está chovendo. E você não está. Te vejo no raio de sol. É só você chegar. Lá fora está chovendo. Lá fora está chovendo. Lá fora está chovendo.